Começou ontem a edição global da Campus Party 2020, que acontece de forma virtual e gratuita em decorrência da pandemia. São mais de 5 mil palestras programadas até amanhã, sábado. O evento acontece simultaneamente em 31 países e a expectativa dos organizadores é de que 10 milhões de pessoas participem. Segundo a coordenação, serão mais de 1.800 conferencistas. Um dos mais esperados é o analista de sistemas, Edward Noden, responsável por revelar as práticas de espionagem do governo americano. A palestra dele será dia 11, às 11 horas, horário de Brasília. Além do evento global, haverá programação específica nos países participantes e Manaus é uma das cidades-sede do evento no Brasil. Se você ficou interessado em participar, é só acessar o site do evento campusparty.org, lembrando que é gratuito. Legenda Adriana Zanotto